Cabelinho Ufa Passa na vrembó Saúl Meu mano nunca toca a sorte Não faço com cana Tenho munição pra explodir o carro forte Que se foda mano, todo meu soldado tem marcando o porte Faço muita grana, sempre multiplico Promessa meu corte Meu mano nunca toca a sorte Não faço com cana Tenho munição pra explodir o carro forte Que se foda mano, todo meu soldado tem marcando o porte Faço muita grana, sempre multiplico Promessa meu dote Não, 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 não Costumo errar o dedo, vibra deixar ficar sem peito As esquinas são meu street Posso ser seu pesadelo Se tentar com esses caras, nunca vai passar Do Dallas, Chelsea com mais uma blanche Aqui nós fico de cara Todas elas te conhecem Chamei, ela aparece Vem se jogar na cama ou então Todas elas te conhecem Chamei, ela aparece Vem me agradando Na pista atrás e tem a pandem Olha como flash brilha em mim Sempre vivo na undade linho Toda berrequece minha honey Olha como ouro brilha em mim Hoje em dia eu nem fumo fininho Toda berrequece minha honey Melzinho, money Meu kit, mas carro eu já congelei Honey, honey Eu já te falei Minha ganha na merda Me pede um bebê Meu mano não vou tocar sorte Não faço com cana Tenho munição pra explodir o carro forte Que se for da mano Todo meu soldado tem marca no porte Faço muita grana Sempre multiplico Prometo meu toque Meu nome não vou tocar sorte Não faço com cana Tenho munição pra explodir o carro forte Que se for da mano Todo meu soldado tem marca no porte Faço muita grana Sempre multiplico Prometo meu dote Colete aprovado de pau Nós é o treino, ninguém me para Tô longe, ela sente falta Baby, salto minha cama Por que tu não pode comigo? Vai entrar no carro, bicho Noda no fogo, nos canapes Que bando em casa e fugimos de tiro É chuva de lançar vício Pra cima dos inimigos Falando de mim pelas costas Achando que passa batido Cabelo em bife de um milhão O Dalla lançou outro beat só Eles duvidam e eu tenho dó Não voltam pra cá, até hit Aprendendo a fazer beat É que o pata, oh Não é monagem não Hoje ela me vê Só pela TV E no RPG Tu não quis brotar, né? Tu não quis sentar, né? Agora doente pra mim Não quero de pau Gastei minha mulher A piada de fé Não é melhor é A doa na pente não morre Por isso eu não sou Não não dá pra ser nó Tua amiga me quer, né? Claro que eu vou pegar, né? Ela quer o Liloé Se ela não quer já é já Minha mulher nunca toca a sorte Não fecho com cana Tenho munição pra explodir o carro forte Que se for da mano Todo meu soldado tem marca no porte Faço muita grana Sempre multiplico pra matar meu dote Meu nome não gosta da sorte Não fecho com cana Tenho munição pra explodir o carro forte Que se for da mano Todo meu soldado tem marca no porte Faço muita grana Sempre multiplico pra matar meu dote Não, 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 não costumo errar o dedo